Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E a Jag postou uns stories muito legais galera Do John brincando com o Diego de esconde-esconde A coisa mais fofa do mundo galera, a risada dele Vocês tem que conferir 7 horas virou 9, mas tá no canal Postei, postei Eu vou descer agora pra comer o negócio Ai, minha perna chega até a doer, véi Ai, que fome, cara, tô com fome Eu vou até comer um lanchinho Sou eu, príncipe Eu vou até comer um lanchinho, mas Poxa, a hora que já tá, já é dia 9, tá na hora da janta da criança Que ovo, filho É eu, minha filha, minha mãe Deixa eu ver essa boca Você tá comendo feijão, por acaso? Sumento, velho É feijão, é? Tá jantando com o pai, bonitinho Aqui ninguém vai me achar Não! Ai! Olha a merda! Era pra ficar escondido! R.I.R. Vai lá! R.I.R. R.I.R. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Não esqueci, vocês não perdem os próximos vídeos. Isso é por aqui. Beijo!